Você é um inseto insignificante. Não conseguiu nem me ver na hora do ataque, mas admito, você é persistente. Me diga, por que ainda não se rendeu? Eu não posso, senão vou perder o meu sonho pra sempre de ser o maior espadachim que esse mundo já viu. Hahahaha! Quanta besteira! Um sonho idiota de ser o melhor espadachim do mundo? Hahahaha! Você não conseguiu nem me ferir, então acho que não vai conseguir cumprir essa promessa. Me perdoe, Yuro. Eu falhei. Últimas palavras, espadachim. Ele é todo seu, Muzan. Já pode fazer o feitiço. Muito bem. Isso vai doer. Muito. Aaaaaaah! Adoro quando as pessoas gritam de dor. Hahahaha! Ele está pronto. Vamos. Seja lá quem era aqueles caras, Levaram ele. Mas isso não vai ajudar em nada. Eu vou morrer. Eu te encontro em breve. Yuro. O quê? Como é possível um garoto desse ter matado aquele bicho? Quem é você, garoto? O meu nome é Tanjiro Kamadur. O que você aprende? Sou eu, Vegeta. O Goku! Eu não quero te machucar. Mas, se for preciso... Hahahaha! Eu não estava sendo controlado, Cacaroto. Eu era distração. Sou eu, Vegeta. O Goku! O que você aprende? O que você aprende? Eu não estava sendo controlado, Cacaroto. Olá, Goku! Há quanto tempo? Frieza! Eu sabia que você estava por trás disso! Você roubou as esferas do dragão! Tenha ideia do que você fez! Vegeta, não faz isso! Pense na Bulma e no Trunks! Goku, você ainda não percebeu? O Vegeta está do nosso lado? Eu não me importo nem um pouco com a minha esposa e o meu filho! Então se não quiser morrer, Kakaroto, não iremos matar você! Pelo menos não ainda, Kakaroto! Vou ter que admitir, Frieza! Esse daí tem potencial! Você fez uma boa escolha! Agora vamos embora! Ih, rapá! E agora, Goku? O que a gente vai fazer? Qual o plano? Eu sinceramente, Luffy, não sei o que nós fazemos agora! Goku, a gente não pode desistir! Isso nunca! Eu também tenho que voltar para o meu bando! Eu vou fazer de tudo para isso acontecer! Eu não vou deixar você desistir assim! Siga seu sonho, Goku! A gente vai dar um jeito nisso! Eu prometo! Que merda! Não consigo lutar e tenho que depender de um porco sujo como esse! Confia no pai! Vai dar certo! É mais fácil ele arrancar a sua e não a minha! Então fica atrás de mim! Ah, qual é? Você chegou o meu momento! Kakaroto, por acaso você viu uma senhorita por aqui chamada Nami? Você é sagaz! Vai me desculpar! Mas eu estou com um pouquinho de pressa! Não! 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 Não!